Então eu vou embora Um pedaço para namoro Homem, homem has, 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 has 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 Has, has Is it still in a не the rest of germs Without a fear of Oh, oh 犯pa And To the Do A dança do país e para mim E nas costas do país, diga-se Diga-se, com isso que vai sair também E nas costas do país, diga-se Alegada de rio, como ela baseou Mas eu ando assim, a minha vida Ice, 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 ice Ice, 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 ice Ice, 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 ice Levanta a mão, levanta a mão Na palminha da mão, vem a pé Bate na palma da mão Pula, pula, tira o pé Vem a pé, vem a mão Que a dança, não vai ser pesado Não vai ser pesado, diga-se Vou, vou Que a dança não vai ser doer E nas costas do país 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 Tá legal, tá legal Joga a música, faz a dancinha, atuinas, hein? Vem, vem! Ice, 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 ice Ice, 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 ice Atrás, vai comer, comece Two minutes up Ice, 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 ice Ice, 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 ice Ice, ice, ice Ice, ice, ice Ice, ice, ice Ice, 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 ice Ice, 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 ice Ache o futebol Vai, 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 vai Joga a mão pra cima, bate na boia, na boia Na palma, porta a mão Prepara pra te dar um beijo pro chão, Maceió Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Boni, Boni Abia, 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 Abia ز O que é isso? 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 O que é isso?